Olá gente, França Relatando. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre cheiros, seriam as fadas ou a presença angelical. Hoje, como eu tinha prometido ontem, vim trazer um vídeo para vocês falando sobre as fadas. O pouco que eu posso entender sobre as fadas é uma experiência própria. Ontem eu tenho falado que eu tenho um dom, não me pergunte qual o dom que eu tenho, porque uma coisa particular minha, também não quero adentrar a fundo nesse assunto, mas vamos falar sobre as fadas? Fadas, esse nome vem do latim, o que significa destino. Então, as fadas, realmente, para algumas pessoas, elas têm presenças. Algumas pessoas fantasiam as fadas como, antigamente, nas histórias, os contos de fadas, porque elas realizam os seus desejos, a ajuda das pessoas que ali estão, necessitando de ajuda. E elas fazem isso, faziam antigamente, mas elas continuam fazendo com essas pessoas, quando essas pessoas realmente a procuram. Gente, separem, fadas são uma coisa, anjo da guarda é outra coisa totalmente diferente. Pelo pouco que eu entendo, a mitologia das fadas vem, antigamente, entre os primórdios. Aí, algumas pessoas falam que vem da mitologia grega, e falam que vem dos celtas, e ali, os povos antigos já avisavam elas. E sempre estão as colocando em histórias antigas. Porém, eu vim falar para vocês o que eu penso, o que eu acho, que é a minha opinião. Elas realmente estão presentes. Presentes. Por quê? Porque fadas, elas estão presentes. Algumas pessoas não podem vê-las, porque tem seu coração fechado, a sua mente fechada, para esses assuntos, para esses assuntos. Pessoas que não são, não sensíveis, porém, é a natureza. Se vocês tirarem uma foto de uma planta, e se tiverem uma sensibilidade de ver ali um rostinho, ou uma característica, vocês vão encontrar. Como é que você sabe disso, Franci? Já foi feito o livro falando sobre isso, e a pessoa teve o prazer de fazer as tais fotos. Aqui não vou falar, porque eu não quero levar strike, eu não quero, entendeu? Mas, eu fiz o teste. Sempre fiz, desde criança, me autocorrigindo agora. Eu olhava para uma parede, eu visava um rosto. Aquele rosto, eu não gostava, eu repreendia. Olhava para o céu, as estrelas na minha cabeça formavam um rosto. Que aquele rosto ali, que eram formados, no meu poder de percepção, na minha visão, era um rosto agradável. Então, vocês têm que ser sensíveis a isso. Todo mundo nasceu com um dom. Então, basta vocês abrirem as suas mentes para isso, se vocês quiserem, que vocês vão enxergar. Então, as fadas são isso. Eu falei ontem que elas exalam cheiros, não é? Alguns cheiros característicos, como rosas, um cheiro assim, comparável ao mel, ou outros cheiros que não são agradáveis, falei ontem e volto a falar hoje novamente. Repreendam. Se vocês não gostarem, repreendam. Então, mas, elas tentam se aproximar de vocês, as fadas. Porém, seus corações estão tão atribulados, preocupações, estresse e tal, porque elas não gostam disso. Elas gostam de pessoas que estão calmas. Elas não gostam, realmente, de estar no meio de confusões. Vocês têm que ter uma certa calmaria, uma certa evolução. Eu não sou adepta a fazer... Como é que você fala, gente? Tem pessoas que ficam ali fazendo meditação. Eu não sou adepta disso. Mas, eu tenho o meu momento para poder ficar em mim, em paz comigo mesmo e sempre. Se vocês querem vê-las, as fadas, procure o seu momento. Calmo, tranquilo, respire sempre. Não precisam fazer meditações. Respirem e peçam para que, se você realmente mereça as vê-las, elas vão dar um sinal para que vocês as vejam. Porém, ela vai escolher, porque é um elemento muito fino, muito sensível, muito delicado, nem para todo mundo, não. Então, existe falta do fogo, da água, do ar e da terra. Não se compara aos elementos sobre signos. É uma coisa totalmente diferente. Tem pessoas que invocam as fadas. Elas não gostam de serem invocadas. Elas só aparecem realmente quando elas acham que devem aparecer e quando elas percebem que a pessoa merece vê-las. Então, resumindo aqui, gente, é muito sensível. Algumas seitas falam que tem que colocar mel, colocar comidas para elas. Elas se alimentam da natureza. Não precisa você ali estar alimentando elas. A partir do momento que vocês entrarem em consenso com vocês mesmos, mesmos com as suas, e de preferência, excluindo seus pensamentos negativos e vocês pensarem em querer vê-las, elas só vão aparecer para vocês quando elas perceberem que realmente vocês merecem vê-las. E elas se alimentam da natureza. Não adianta vocês aí estressados, preocupados, que elas não gostam disso. Vocês nunca vão vê-las. Querem vê-las? Acalme o seu coração, a sua mente. Apenas faça um pedido. Vai demorar um pouquinho, mas vocês vão vê-las. Mas França, como é que você sabe de tudo isso? Gente, ó, volta a falar. Eu aqui não vou falar sobre o dom que eu tenho, tá? Mas... Eu vou adentrar um pouquinho, mais uma vez, sobre a meditação. É bom? É bom. Mas na maioria das vezes que vocês estão meditando, tentando... Chegar... A luz... Vocês tentam, mas nas suas cabeças está ali uma coisa martelando, martelando, martelando. Então, tudo isso aí atrapalha. Então, não é válido vocês tentarem fazer meditações e tentarem invocar as fadas. Porque elas não vão aparecer. Elas não gostam... Volto a falar, elas não gostam disso. Sem querer querendo, vocês um dia, um dia, vão percebê-las. Agora percebam e fiquem, ó, caladinhos. Guardem pra vocês. E eu já vi. Já vi um anjo da guarda, como eu tenho falado antes, ontem, em forma de humano. Já presenciei uma fada e... Eu sei o que eu estou falando. Gente, é uma situação... Uma conversação, assim, é tipo... Um relato muito delicado, respeito. Deixa aí abaixo nos comentários as suas opiniões. E lembre-se sempre, respeito é sobrenatural. Cheiro na sua partida a vocês.